Quais foram as melhores compras que eu fiz em 2021? No vídeo de hoje eu vou compartilhar tudo com vocês. Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já começa deixando o seu like e se inscrevendo pra não perder nunca mais os vídeos que eu posto por aqui. Temos vídeos todas as semanas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E meus amores, esse ano de 2021 eu fiz algumas comprinhas muito incríveis e assim, eu separei um top aqui, nem sei quantos itens são, depois a gente conta desses itens que foram mais incríveis e que eu mais gostei de ter comprado que eu achei que foram assim, as melhores compras do milênio, sabe? Então eu vou contar um pouquinho sobre elas, separei todas elas aqui comigo vocês podem ver aqui atrás alguns spoilers, né? E eu vou fazendo sem ordem de preferência mesmo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que tá aqui no meu colo, que eu tava lendo é o meu iPad. Gente, eu comprei um iPad geração 8, eu tô pra fazer um vídeo falando sobre ele aqui no canal, assim, mas de um modo bem leigo, né? Porque eu não sou nenhuma expert em tecnologia. Mas eu precisava comprar, sentia necessidade de comprar um tablet, né? A gente pode falar assim, porque... O meu trabalho, né? Com os pets, nós temos uma hospedagem pet aqui em casa, que é o Gabiju Hospedagem. Então eu tenho notebook, mas o meu notebook, assim, demora pra ligar e aí demora pra fazer as coisas e eu queria alguma coisa mais papum, sabe? E eu queria voltar a desenhar, tanto é que eu comprei uma Apple Pen falsificada, não é mesmo? Preciso fazer resenha dela também aqui no canal. Eu queria voltar a desenhar e eu queria ler mais. Então eu uni o útil ao agradável e acabei pesquisando na internet e vi que o iPad 8 ia super suprimir as necessidades. De fato, isso tem acontecido. Eu até, gente, arrisco editar alguns vídeos nele, quando são vlogs que eu gravei no celular mesmo, sabe? Tenho pouquíssimos aplicativos nele, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Apenas essa página de entrada aqui que eu tenho de aplicativos, ó. E, gente, ele cumpre muito bem o papel dele, mesmo. Eu comprei essa capinha na Shopee e ela faz assim também, que é pra virar, tipo, um monitorzinho. Gente, eu não tenho um A pra dizer dele. Inclusive, eu quero comprar aquela capinha que é teclado, mas, por enquanto, eu não posso comprar aquela um pouco... Preço um pouco mais salgado. Mas, enfim, gente, assim, foi o melhor investimento, com certeza, do ano todo. Pelo menos pra mim, gente, eu uso muito o iPad, de verdade. Eu não pensei que eu fosse usar tanto quanto eu uso. Um item de decoração que eu comprei, que eu tava... Desde que eu vi ele na internet, gente, eu fiquei maluca pra comprar. E eu tive que comprar, que tem tudo a ver comigo. É esse quadro de Paris. Quem nunca esteve em Paris, né, pode não entender o que significa. Eu vou chegar um pouco mais perto, gente. É... Acho que focou. Focou. Paris, gente, é uma bola. É isso aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é Paris. Mapa da cidade de Paris. E eu achei ele muito delicado, muito fofo. For branco e preto, do jeito da vibe que eu gosto de decoração. E eu comprei pra quando eu reformar a sala. Se Deus quiser, agora em 2022, eu pretendo colocar lá na sala. E aí vocês vão acompanhando todo o processo, gente. Eu amei esse quadro. Foi o item de decoração que eu mais gostei desse ano. Um item que eu sabia que quando eu comprasse, eu ia usar muito. E eu não me arrependi nem um pouco. Foi essa bolsinha aqui, gente, da Gucci. Sim, senhora. Mas, Gavizinha, não tem condição de comprar uma bolsa da Gucci, né? Na loja, assim, nova, né? Ainda não cheguei nesse patamar da vida e nem sei se me interessa chegar. Eu comprei de um bazar, tá? E assim, gente, zero arrependimento. Foi cara? Foi. Mas, gente, não me arrependi nem um pouco. O tanto que eu utilizo essa bolsa... Eu tenho algumas marcas de uso aqui no G. Mas, gente, não dá nem pra perceber. Ela é maravilhosa. Ela é muito coringa. Ela cabe bastante coisa, ó. Olha o tamanho dela com o meu rosto. E, gente, eu tenho utilizado demais. Eu queria realmente uma bolsinha que fosse compacta, né? E que eu pudesse realmente levar um pouco mais do que um celular, né? E, assim, gente, zero arrependimento. Foi também uma das melhores compras agora de 2021. E uma coisa que mal chegou, mas eu já tô utilizando tanto que já está até encardida. É esse tênis aqui, gente, que muda de cor. Que tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês clicarem. Gente, esse tênis é fake, tá? Eu expliquei no vídeo. Se vocês clicarem, vocês vão ver toda a história. Mas, enfim, depois vocês dão uma olhadinha pra vocês entenderem por que eu comprei falsificado, né? Mas, gente, olha o tanto que tá usado, gente. Tá podre já. Tá podre que eu preciso lavar. Tá encardido. Gente, ele é coringa, ele vai com tudo. É maravilhoso do jeito que eu queria. Eu amei esse tênis de paixão. Então, não deixem de conferir. Ele muda de cor. Ele é perfeito, gente. Eu amei esse tênis. E agora, a última coisa, né? Referente às comprinhas mais de vestir. O vestido de repente 30, meus amores. O vestido da Jenna Brink. Da Inspirado, né? No vestido dela, do filme de repente 30. Que é um dos meus filmes favoritos da vida. Gente, esse vestido é perfeito. Fiz várias fotos lá no meu Instagram. Fiz um vídeo completo também aqui no canal, que eu vou deixar nos cards. Falando onde eu comprei esse vestido. Ele é maravilhoso, gente. Zero defeitos. Ele fica um pouco agarrado em mim? Ele fica. Porque eu tô um pouco acima do peso pro ideal pra ele. Mas continua sendo maravilhoso, gente. Eu amei o vestimento, o caimento dele. Que pena que eu não pude utilizar na minha festa esse ano, que eu fiz 30 anos de 2021. Mas, quem sabe, no ano que vem eu não faço uma festa 30 mais 1. Não é mesmo, gente? É sobre isso e tudo bem. E o último item que eu quero mostrar pra vocês. A comprinha perfeita que eu fiz agora em 2021. Gente, até então eu nunca tinha ouvido falar nisso que eu vou mostrar pra vocês. E me surpreendeu num nível, gente. Vocês não têm noção. Que é esse adaptador de USB pra celular. Tá vendo? A entradinha pra iPhone. E o que eu fazia, gente? A câmera Canon, ela tem aplicativo pra iPhone. Mas, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu esqueço de conectar, enfim. Eu tinha ainda o iPhone X, que é o de 64GB. E aí, colocando o aplicativo, eu ficava contando o aplicativo pra excluir. Porque eu não tinha memória o suficiente, sabe? E aí eu desacostumei. Mesmo depois que eu troquei de celular, que tem mais memória. Eu acabei não instalando. Então eu sentia muita falta de quando eu fazia, né? Alguma coisa, não só na câmera Canon, mas nas outras câmeras que eu tenho aqui em casa. Que não tem compatibilidade com o meu celular. É de mandar de um jeito mais fácil as fotos. E, gente, esse negócio, você pluga o cartão USB. Coloca no celular ou coloca no iPad. Tipo, você joga os arquivos em um segundo pro celular ou pro iPad. Enfim, gente, é maravilhoso. Gente, eu não sei nem se eu posso dizer se as outras coisas foram as melhores compras. Se o iPad foi a melhor compra de 2021. Eu acho de verdade, gente, que foi só aqui a melhor compra de 2021. Eu comprei na Shopee. Eu não me lembro o valor que eu paguei. Não foi tão barato, mas não foi tão caro. Eu não sei se foi 50 ou 60 reais isso aqui. Eu acho que foi mais ou menos isso aí. Mas, gente, eu amei. Eu não tenho o que dizer disso aqui. Eu uso demais. Toda semana eu uso isso, gente. Sério mesmo. E, meus amores, essas foram as minhas melhores comprinhas. O top melhores comprinhas de 2021. Me manda no direct lá no Instagram, que é gabiarrigouveia, quais foram as suas comprinhas incríveis de 2021 que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like. Se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima.